Graças e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária, louvamos ao Senhor que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos meditar na carta aos Hebreus, capítulo 1, o prólogo, a introdução dos versos 1 a 4, para hoje apenas os versos 1 e 2 e em um próximo momento, versos 3 e 4. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, assim nos diz a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, rogando ao Senhor por iluminação e entendimento da sua palavra. Oremos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de aprendermos mais do Senhor. E em momentos que são difíceis, podemos ser confortados, consolados, exortados e esperançados pelo Senhor. Obrigado, Pai, assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, certamente todos nós, ou a maioria de nós, temos esta mania de guardarmos coisas, ou de nos apegarmos a coisas, seja uma roupa, seja documentos, enfim, coisas que já não servem mais. Mas, devido ao apego que nós criamos a estas coisas, continuamos com elas, mesmo sem serventia. Bem, quando nós olhamos para a carta aos hebreus, que nós já, inclusive, começamos com esta indagação, se seria uma carta ou não, e me parece muito mais oportuno chamarmos de um sermão, ou então de um discurso, já que para ser uma carta, precisaria de um destinatário, precisaria também de um remetente, precisaria de uma saudação, e isto não ocorre naquilo que podemos chamar de sermão ou de discurso. Há também muitas indagações de quem poderia ter escrito o hebreus. Poderia ser Paulo, poderia ser Lucas, poderia ser Barnabé, enfim. Mas o mais importante é que é a palavra de Deus, é inspirada pelo Senhor, foi preservada, está no cano das Escrituras, e então isto é que nos interessa, ser palavra do Senhor. O intuito desta carta, o motivo desta carta, está sobretudo em enviar uma mensagem a judeus, a hebreus, convertidos ao cristianismo. E estes irmãos, e não é relatado em que igreja estão, eles estão sendo persuadidos a retornarem para o judaísmo, a terem práticas judaicas. A guarda do sábado, as festas judaicas, enfim, tudo isto. Claro que esta temática foi tratada também pelo apóstolo Paulo em Gálatas. E percebemos que aqui o autor, que não podemos afirmar quem seja, retoma esta concepção de que não há necessidade de voltar àquilo que não tem mais sentido de praticar. É claro, e logicamente, que precisamos enfatizar isso, que todas estas práticas, seja a prática da guarda do sábado, seja a arca da aliança, seja os elementos como o candelabro, enfim, os panzágenos, tudo isto foi necessário, mas foi necessário para tipificar e para apontar para aquilo que viria, Cristo Jesus. E Cristo Jesus, então, estando e cumprindo tudo aquilo que foi dito, não há mais sentido o retorno para aquilo que apenas sombra. Quando nós olhamos rapidamente para os dois primeiros versos que já lemos, ele vai dizer, Havendo Deus outrora falado. Aqui ele está falando em outro momento, e ele está retornando, refletindo sobre o Antigo Testamento. E lembrando que falar aqui é se revelar. E como Deus se revelava? Através de profetas, através dos discursos, dos sermões e das profecias. Deus falava também através dos ritos, dos rituais realizados, através dos sacrifícios. Mas Deus, então, ele modifica esta forma de falar ou de se revelar. Ele vai dizer muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então, havia uma mediação para este revelar de Deus. Os profetas, os mensageiros do Antigo Testamento falavam aos pais. E o que eles falavam? Ora, falavam da promessa de salvação. Falavam da redenção. E então, aqui, este início deste prólogo é nos colocar a par da importância da palavra de Deus. Da importância em Deus ter, ao longo da história, conduzido o povo através da reafirmação das suas promessas. Deus se utilizou de profetas. Deus se utilizou de homens do Antigo Testamento para apontar para aquilo que seria a solução, a redenção, a remissão dos pecados, Cristo e Jesus. Então, no verso 2, ele vai dizer, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Aqui, então, ele estabelece que este revelar de Deus, esta palavra de Deus, ela está plenamente e suficientemente revelada em Cristo. Ou seja, Jesus sendo o ápice de toda a revelação de Deus. Jesus sendo a suficiência e a supremacia de toda a revelação de Deus. E ele ainda vai nos falar o Filho. Então, ele está falando desta relação de Deus, mas não somente isso, estabelecendo a divindade do Messias, qual igual, qual eterno e qual substancial com o Pai, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele também é Criador. Ele está em um estado de glória. Meus irmãos, o que é fundamental aqui nesta mensagem, breve mensagem, é nós pensarmos justamente nisso, na suficiência de Cristo, na supremacia de Cristo, em que o seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua glorificação, o seu estado de estar à destra de Deus, nos traz consolo, nos traz alívio, e nada mais precisa ser acrescentado, ou não precisamos mais voltar a antigas práticas. Porque, meus amados irmãos, Cristo é suficiente. Ele preenche tudo aquilo que necessitamos e, acima de tudo, Ele nos garante aquilo que jamais poderíamos ter por nós mesmos, que é a vida eterna, a salvação, e livres da condenação e do inferno. Portanto, meus amados irmãos, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas, as circunstâncias dessa vida, não podem nos desviar para aquilo que é a essência da nossa fé, para aquele que é o alicerce, o fundamento da nossa fé. Cristo, Jesus, Cristo, crucificado, Cristo, que também é Deus, também é homem, nasceu, morreu, ressuscitou, mas está à destra de Deus, intercedendo por nós. Deus, assim, nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque nós podemos descansar no Senhor. Ó Deus, e que nós não fiquemos, Senhor, apegados àquilo que não tem mais sentido de termos ou de fazermos, mas, ó Deus, que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É assim que nós oramos, é assim que nós agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. Deus, assim, os abençoe, meus amados irmãos.